Tem um teórico, não é teórico, o cara que construiu um exemplo de explicar o fenômeno que acontece com a hipnose que é o Dino Silvio, ele veio no Brasil dar um curso de Alberto Seri e eu achei legal a explicação, não é uma teoria, é uma forma de explicar aqui Ele falou do loop hipnótico, realmente isso aqui está ocorrendo durante, tanto na hipnose show, entretenimento, como na hipnose terapêutica Você está estimulando na pessoa a crença ou criando uma crença, por exemplo, a fé Criando uma crença de fé, de confiança, de que você vai solucionar o problema dele Então é a crença, você estimula a crença, expectativa, ansiedade de que a hipnose vai resolver a vida dele Ele já procurou isso, mas você vai potencializar, aumentar o percentual da crença de que aquilo vai resolver Mas isso não é só hipnose, é qualquer terapia Então você tem que falar, eu sou fodástico, o que eu vou resolver? E aí você tem que acreditar nisso, que aí resolve Crença, então você estimula essa crença Na hora que você está estimulando essa crença, ele já está com a imagem natal ativa Ele já está elaborando, com imagem que está na cabeça dele, isso tudo Elaborando a imagem de que ele vai entrar em transe, de que as mãos vão colar Seja para brincadeira ou terapioticamente, ele já está estimulando E aí ele vai ter a reação fisiológica, que é o próprio estado hipnótico Ou a brincadeira que ele foi com o braço, que ele tomou a chope, ele já está aqui Tudo isso funciona, e aí ele tem a experiência